Aos 40 anos de idade, Fernando Alonso voltou a dar um show na Fórmula 1, e a exibição no GP da Hungria mostra por que o espanhol ainda é um personagem necessário dentro da categoria. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, e esta é mais uma edição do GP às 10. Bem, no vídeo de hoje, ainda repercutindo um pouco do grande GP da Hungria que tivemos, vamos falar um pouco sobre Fernando Alonso, bicampeão mundial, acabou de completar 40 anos de idade, e com certeza foi um dos grandes destaques do fim de semana, terminou a corrida na quarta posição, foi, é claro, dependendo ainda da desclassificação do Sebastian Vettel, que eu acho que eventualmente vai se concretizar, Mas enfim, terminou em quarto lugar, é o melhor resultado dele na temporada, e o melhor resultado dele desde o GP de Singapura de 2014, ainda nos tempos de Ferrari, quando ele também chegou no quarto lugar, naquela última temporada derradeira dele por Maranello, foi uma temporada um pouco complicada, mas onde ele esteve nos pontos o tempo inteiro, quase venceu inclusive o GP da Hungria daquele ano, não conseguiu segurar o Daniel Ricardo nas voltas finais, mas enfim, falando ao dia de 2021, Fernando Alonso foi um dos grandes destaques do fim de semana, especialmente pela forma com que ele ajudou o companheiro de equipe dele, o Esteban Alonso, a vencer a corrida, já que nas voltas finais, Luiz Hamilton se aproximava do Fernando Alonso, e o Alonso fez uma defesa magistral, segurou o Hamilton por várias voltas, e atrapalhou o desempenho do débitda campeão, que apesar de ter superado o Alonso e ter superado também o Carlos Sainz, não conseguiu alcançar o Sebastian Vettel e o Esteban Alonso no fim da corrida, teve que se contentar com o terceiro, lugar que virou segundo por conta da desclassificação do Vettel. E é importante, acho que mostra o quão grande o Alonso é para a Fórmula 1 e como é legal ter um piloto do calibre dele no grid. Eu confesso que quando o Alonso anunciou o retorno dele, a Renault, a antiga Renault tinha fechado a contratação do Alonso, eu confesso que eu torci um pouco o nariz, porque entendia que o ciclo do Alonso na Fórmula 1 já tinha se encerrado, especialmente pela forma como foram os anos ruins que ele teve na McLaren, anos onde, é claro, ele esperava brigar por mais, mas nunca teve essa oportunidade, inclusive teve o ano de 2017, onde ele abdicou de uma das corridas do calendário, o GP de Mônaco, para disputar a Indy 500. Então foram anos onde o Alonso tinha talvez esperança que eventualmente a McLaren ia brigar lá na ponta, essa esperança nunca se concretizou, o Alonso teve algumas temporadas bem melancólicas mesmo, com aquele carro muito ruim. Então quando ele anunciou o retorno dele com a Renault, eu pensei, pô, acho que o ciclo já se encerrou, o Alonso tá se curtindo, tá fazendo outras coisas, tá andando na Indy 500, tá andando na Car, foi campeão mundial de Endurance, poderia estar fazendo outras coisas, é claro, da vida, mas não, optou por retornar. E eu acho que é muito mais interessante a gente ter o Alonso no grid do que um piloto jovem, né, até porque a Renault não tinha em sua academia, pilotos que estavam bons o suficiente para entrar na Fórmula 1, não era o caso do Guanaju, não era o caso do Christian Lunger, e a gente viu até gente falando, pô, mas o Alonso tá tirando o lugar do Christian Lunger no grid, isso não existe, o Alonso é um bicampeão mundial, ele é um piloto de personalidade, ele é um piloto diferenciado, e a forma como ele se portou contra o Hamilton, foi uma demonstração disso, acho que poucos pilotos naquela situação, acho que se entregariam fácil, ou não dariam a briga que o Alonso entregou ao Hamilton, isso não é de hoje, a gente pode lembrar também do GP do México de 2017, que foi uma batalha ali entre Alonso e Hamilton, por mais ter sido pelo nono lugar, e o Alonso com carro muito pior que o do Hamilton, ele endureceu essa batalha, ele é esse tipo de piloto, piloto que a moda antiga, piloto que não deixa as coisas baratas, piloto que luta pelo que é dele e pelas posições dele, a gente viu, por exemplo, em seguida, o Hamilton tirar o Carlos Sainz da frente dele com muito mais facilidade do que ele tirou o Alonso, porque o Alonso é diferenciado, ele é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 por conta disso, é por ele ter esse tipo de postura, então é sempre muito interessante a gente ver um cara desse tipo de bagagem, campeão mundial, talentosíssimo, dos seres humanos mais talentosos que a gente viu no grid da Fórmula 1, ele está no grid por esse propósito, teve, é claro, um começo de temporada um pouco mais complicado também, precisando ainda se readaptar, é claro, dois anos fora, não é fácil para ninguém, mas acho que tudo isso o Alonso executou com bastante maestria e por isso é um cara que faz muito bem estar ao grid da Fórmula 1, é muito mais legal a gente ter o Alonso na Fórmula 1 do que algum garoto mais inexperiente e com certeza não lidaria tão bem com o Hamilton atrás naquela situação, então aos 40 anos o Alonso está em um bom lugar, está no lugar onde merece e é muito mais do que só o nome, não é só o nome Fernando Alonso no grid da Fórmula 1 hoje, é um cara também que tem muito sim a entregar nesse grid ainda, então é isso aí galera, queria agradecer a vocês pela audiência de sempre, convido todos vocês também a acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, o Pinterest, o Instagram, todos os nossos canais, se inscrever aqui no nosso canal de cortes, também no nosso canal principal, nossos canais na Twitch, também no TikTok, no Quai, todas essas redes de vídeos curtos, estamos em todos os lugares, assistindo também, é claro, o nosso feed também no Spotify, agradeço a vocês pela audiência de sempre, é isso aí, valeu!